Previsões com o esotérico Marcos Riton Reinaldo Giannechini vai brilhar no exterior Em 2010, Reinaldo Giannechini irritou os telespectadores com as maldades de seu personagem Fred na novela Passione da Globo Sem se importar com as críticas iniciais, o ator construiu um personagem forte que ficará marcado em sua trajetória profissional Segundo o jogo de tarot de Marcos Riton, o ator fará uma viagem muito produtiva após a novela Durante uma temporada de estudos no exterior, Giannechini vai conhecer produtores de cinema que devem apostar as suas fichas em seu potencial As cartas mostram ainda que será durante esse período que Gianne vai conhecer uma pessoa especial com quem irá se envolver O ator Reinaldo Giannechini tem um 2011 de muito sucesso e quem garante isso é a carta do Rei de Espadas Que mostra o ator viajando, trabalhando no exterior e estudando também Se despontando e garantindo mais sucesso ainda para sua carreira Fala de poucas participações na TV brasileira, de poucos trabalhos Também mostra alguma dedicação no cinema e aceitando um convite para atuação no teatro Mas o foco mesmo, um sucesso, vai vir da sua carreira no exterior A vida amorosa do ator deve ser bastante agitada no ano de 2011 A carta do carro fala de um relacionamento e mostra o ator se envolvendo e isso vindo à tona A carta da papisa mostra uma pessoa jovem e não ligada à mídia E mostra também o ator conhecendo nesta fase de viagens ao exterior Parece que o clima de amor e paixão vai estar no ar na vida do ator Reinaldo Giannechini em 2011 Ao contrário da carreira internacional e da vida amorosa que vão estar em destaque As cartas do tarot mostram uma tensão redobrada com a saúde do ator Reinaldo Giannechini Principalmente para os problemas relativos à coluna Também falam de um ente querido, muito próximo do ente E isso deixará o ator um pouco entristecido e bastante preocupado Mas as cartas falam que não é nada de grave, nenhum mal deve acontecer E isso deixará o ator de um relacionamento e um relacionamento E isso deixará o ator de 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 um relacionamento Obrigado.